Versão Brasileira A seis anos atrás eu me lembro, meu nego as ideias era outro Eu fazia umas barracas, a meta de tá no Poetas no Topo Mas a cena mudou, o que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pá, mas só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pá, mas roubou a estética Ele fala que é pá, mas roubou a estética Eu sou o mano underground, eu sou o mano de gay E no gueto ela sabe Se te falta conduta, vai te falta desse Essa é a minha realidade Vejo os mano falando e falando na net Solta o beat que ele não dura um round Tô me sentindo na Premier League Entre em campo e esses braços me aplaudem Meu mano te dá um chá de quatuquine Ainda por cima não borra o esmalte Você até venceria na vida se minha autoestima não tinha afetado Você até venceria na vida, mas entrou em campo sonhando em ser vice Ajo como um campeão e não faria sentido se eu não agisse É que eu nasci com a visão numa realidade onde a moda é ser miúpe É que eu nasci com a missão de trazer pro meu gueto essa perspectiva Por isso que eu não posso errar na letra Meu estúdio tem sido quase uma forma Nunca fui um cara de seguir tendência A ovelha negra, eu sempre dou conta A senhora apontando o dedo pra mim Não consegue ver os nove que te apontam Muita fé no pai até no dia ruim Montanha nenhuma é movida forte Minha fé que me move Se não fosse ela eu já tava na boca Se não fosse ela pra salvar minha vida eu já tinha tirado a de outra pessoa Tenho mãe, namorado e mãe, sobrinha já não tenho mais tempo de ficar toda Já não tenho mais tempo de tá brincando Quero tudo que já investi nessa porra Há seis anos atrás eu me lembro meu nego as ideia era outra Poucas ideias Eu fazia umas barracas metas de tá no Poetas no top Cê me entende no nick, mas a cena mudou O que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pá, mas só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pá, mas roubou a estética Rima levada e o cabelo do nego que já tá de uns dias no cor Eu vim das batalhas, caralho Meu cotidiano é literalmente uma tomorre Mas só tão ligado que eu nasci pra fazer história E não pra fazer story Eu não sou blogueiro, eu sou rapper Mas fazer o que se a quebrada tá nos holofantes Eu sou melhor do Brasil e pior do meu bairro Quando cê entenda essa linha eu já vou tá comprando meu terceiro carro Eu nem comprei o primeiro ainda Mas eu sei que cê me entende, Lio Nigga Escuta e chelo e compus essa fita Ré magrão, nós é a favelinha, a favelinha Há seis anos atrás eu me lembro meu nego as ideia era outra Poucas ideias Eu fazia umas barracas metas de tá no Poetas no top Cê me entende, Lio Nigga Mas a cena mudou O que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pá, mas só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pá, mas roubou a estética De um mundo underground Ele fala que é pá, mas roubou a estética De um mundo underground De um mundo underground Eu sou o mano underground Eu sou o mano de gay E no gay dela sabe Se te falta conduta Vai te faltar dedo Essa é a minha realidade Vai te faltar dedo Vai te faltar dedo Vai te faltar dedo Vai te faltar dedo Vai te faltar dedo